E aí galera, dica hoje de como colher um palmito pupunha, pra mim um dos mais saborosos de todos. O palmito é aquele que não escurece, o palmito pupunha é aquele palmito que não escurece a poupa dele depois de tirar alguns tempos. Estou aqui no finalzinho da tarde, colhendo um palmito, esse daqui é pra nossa janta hoje ainda, se chegar a tempo, está quase escurecendo. Bom, trabalhei muito palmito na Bahia, lá na Bahia, um porte de toceira, dessa forma, é o ideal, né? A mãe, a filha e a neta, se bobear já tem mais um aqui embaixo na toceira. Então qual é a hora de cortar o palmito? Qual a melhor hora de cortar? Quando ele lançar a flecha, essa flecha, a gente dá o nome da folha que está fechada ainda. A folha fechada, provavelmente esse palmito vai estar maior, vai ter mais quantidade em quilos ou em tamanho, se você preferir, do que aquele que não tem a flecha lançada. Então esse palmito é a melhor hora de cortar palmito pupunha quando lança a flecha, ok? Esses dois já estão cortados, geralmente um palmito pupunha chega de 600 gramas a 1,2 kg, ok? Quem puder, curte e compartilhe o nosso canal, valeu? Abraço! Não, o bom da roça é o que? Colher o alimento. Esse daqui vai ser comido in natura hoje de tarde, sal, limão e um pouquinho de pimenta, do jeito que eu gosto. E aquela azeite para dar o ponto ideal do paladar. Abraço a todos! Abraço! 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 Abraço!